O bagulho não é tóxico, entendeu? Você pode usar, não vai interagir com a tua planta, não vai interferir na tua medicina, não vai interferir no teu rendimento, né? Então, isso é o que é mais interessante de entender, que ele vai agir mesmo lá no bicho, travar ele igual o Homem-Aranha e acabou-se. Pode usar SBP? Pelo amor de Deus, não, né? Não! Poxa! E essa importância também, cara, da segurança das plantas e também a das pessoas, que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, é toda essa questão do desenvolvimento, né? É uma tecnologia inovadora, é uma coisa feita com total responsabilidade, uma coisa feita pra isso, que tem toda essa proposta, tem embasamento pra estar propondo isso, não é uma coisa feita de qualquer jeito. Quero começar o papo de hoje aí, ó, apresentando, né? Faz uma apresentação pra gente aí do Daniel, né, cara? Fala um pouco aí desse trabalho do engenheiro agrônomo no cultivo e como é que vocês chegaram nessa formulação do controle de pragas. Vamos lá então, pessoal. Boa noite de novo, um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Meu nome é Daniel Strasburger, sou engenheiro agrônomo e trabalho pra Goia, e dentro da Goia sou responsável técnico pela tecnologia 3D e PNS no Brasil. A Goia é responsável, é a fabricante da tecnologia 3D e PNS e do controle de pragas Flower Mind. Então, como surgiu o produto, da onde vem, do que se alimenta? Vamos lá então. O produto é uma tecnologia polonesa desenvolvida por uma empresa chamada ICB Pharma. Eu, inclusive, estive lá no passado recebendo treinamento acerca dos produtos, visitando produtores, obtendo o melhor do conhecimento do produto pra aplicar aqui no Brasil e na América Latina. Inclusive, eu vou fazer uma viagem pra ano que vem pra ver as novidades. Explica pra gente o que é esse concentrado emocionável, né? Parece que tá emocionado ali, mas não é. Forma grades poliméricas. Traduz isso pra gente, Dani. Vamos lá, Luiz. O que é isso então? Isso é um produto que a gente faz, pode fazer mistura em água, grosseiramente falando, então. A gente pode fazer mistura em água, faz uma emulsão, como já diz o nome, é um concentrado emocional pra fazer emulsão, fazer mistura pra então aplicar nas plantas. E o que é essa grade polimérica que faz o produto? Ele é um composto polimérico que quando a gente faz o preparo da cauda, olha que interessante, o produto ele sequestra o hidrogênio da água e forma uma grade polimérica 3D, bem como o nome diz, fica em formato de grade. Então, isso em contato com as pragas simplesmente imobiliza ela, como se fosse uma camisa de força, uma teia de aranha microscópica. Rapaz! É, na hora, é como se fosse uma camisa de força, a praga não consegue mais se mexer. Com pragas e... Tico, enquanto você fala, eu vou deixar um videozinho pra gente visualizar isso que ele tá falando, cara. Prepare-se que são imagens fortes, Tico. Imagens fortes do Spider-Man que eles botam dentro desse líquido lá, ó, tem o Spider-Man lá dentro, só... Aí, vamos lá. Até fui eu que fiz esse vídeo aí. Que massa! Que praga que é essa? Será que funciona ali a aplicação? Ó, foi aplicado agora, né? Que praguinha é essa? Toma! Toma! Toma, praga! Para! Aí, ó. Isso aí são pulgões, o vídeo não tá acelerado em velocidade normal. Podem ver, fez a aplicação e já mudou a cor. Pode crer. Ele é um ótimo espalhante adesivo. Então, vocês veem que já comprou toda a praga. Tá. E conforme essa solução vai secando, vai comprimindo, vai fechando, como uma camisa de força. E o inseto não consegue mais se mexer. Aham. Olha isso, cara. Eles ficam paralisados, literalmente, né? Paralisados. É, como se fosse o Homem-Aranha. Olha lá. Fernandão, por isso que vocês sempre recomendam que o Antipragas tem que encostar nas pragas, né, cara? Justamente pra ter essa ação. Perfeito, cara. Ele tem que encostar porque ele não age nem de forma química, né, como a maioria dos produtos. Ele vai ter que encostar na praga, ele não tem o efeito de repelir, né, ou ter qualquer tipo de ação a não ser essa fisico-mecânica que vocês estão vendo aí. E é o que é muito interessante, né, Daniel? Me atravessando um pouco na parte técnica aqui, cara, que é muito legal porque as pragas, elas têm, com cada coisa que tá passando, elas vão criando tolerância, né? E essa ação fisico-mecânica, nenhuma praga tá acostumada a criar tolerância, a evoluir pra esse tipo de ação. Ah, elas não se adaptam, elas não se adaptam a isso. Não, não se adaptam. Então vai ser sempre efetivo. No caso de ácaros, né, Daniel, nos testes que a gente fez, cara, específico ali, né, no Spider Might, a efetividade era de 90 a 95. Me corrija se eu tiver errado porque eu não me lembro todo o relatório, Daniel. Mas de 90 a 95%, cara, de mortalidade dos indivíduos adultos que a praga teve, né, teve contato com a solução. Corretíssimo, Fernando. 90 a 95% de eficácia com apenas uma aplicação dos Spider Might atingidos. E complementando o que você disse, olha que interessante. O produto, ele age apenas no lado externo do inseto. O inseto não metaboliza ele. Então, por isso, não tem questão de resistência. Ele não vai metabolizar o produto. Nossa, que isso. Ou seja, não tem essa de que, ah, ele ficou resistente a esse produto, não. Sempre vai ser uma camisa de força. Como é que fica resistente? A não ser que ele vire o Bruce Lee, né, mano? Isso. E comece a sair da camisa de força ali. Olha que legal o efeito estaliente, cara, que ele faz. Olha, dá pra ver nitidamente. Qual que é essa praguinha aqui? Esse é o Spider Might, é o Acro. Olha lá, galera. Vocês estão ligados, né? Essa vocês estão ligados, olha lá. Uau, bravo. E como a mãe falou aqui, isso pode ser usado em toda planta, né? A mãe coelheira usa na japoticaba dela também e mantém essa parada. E o Ângelo fala, contra isso não tem seleção natural, né? Elimina mesmo. O que eu ia dizer, até o interessante da tecnologia que a gente estava falando, até de aplicar nas pragas e tudo, cara, que ela é uma tecnologia base que deriva muitos outros produtos, né? O Daniel, ele representa não só aí o desenvolvimento do controle de pragas, né, específico pra cannabis, como vários outros produtos aí que tem uma distribuição a nível mundial, que faz parte de uma... Eu vejo muito, né, Daniel? Depois até pode explicar qual é a tua visão. Mas de uma revolução, né, na forma como a gente lida com as pragas. Porque a maioria dos problemas que a gente tem na agricultura convencional hoje é oriundo de toda essa química, né, que a gente coloca e a praga vai se adaptando, vai evoluindo e vai trazendo cada vez mais problemas a cada ano e tende a gente a criar cada vez mais químicos pra tratar cada vez mais quimicamente. E essa tecnologia, ela vem, cara, pra trazer um novo olhar pra tudo isso, né? E aí tem várias fórmulas, né, Daniel? Tem várias aplicações da tecnologia, no caso, né? Esse vídeo tem o oferecimento de Exatamente, o produto, ele é a base de silício, é um composto polimérico à base de silício e o modo de ação dele já é inovador. O modo de ação é chamado modo de ação físico-mecânico, ou seja, age só fisicamente no produto, não metaboliza como os outros produtos que possuem ingrediente ativo. Pra vocês terem uma ideia do quão seguro é a formulação, do quão seguro é o produto, tanto pra quem aplica como pras plantas, na Europa utilizam essa mesma tecnologia, mas claro, com concentrações diferentes, específicos, pra combater pior em cabeça de criança. Então, olha aí! O produto não é próprio. Olha a segurança, né? A segurança, ou seja, traduzindo tudo isso que o Daniel disse, é o bagulho não é tóxico, entendeu? Você pode usar, não vai interagir com a tua planta, não vai interferir na tua medicina, não vai interferir no teu rendimento, Então, isso é o que é mais interessante de entender, que ele vai agir mesmo lá no bicho, travar ele igual o Homem-Aranha e acabou-se. O que é o que interessa, se pegar na pele também não tem problema pessoal. Ah, isso pra pets então também não é tóxico? Como é que funciona? Tem um específico pra pets. Tem toda a sutileza até dos próprios pestilos, né? Dos próprios tricomas. Aqui tem uma dúvida muito grande do pessoal que tem praga na flora, né? Então, posso explicar como é que vai funcionar isso? Tanto na questão de agressão, né? Que a gente tá falando da planta, quanto também até o antes, né? Que vai deixar gosto, vai deixar risquinho se eu contamino minha planta, porque é uma coisa muito controversa, né? Eu presenciei pessoas que o único modo de ele conseguir colher era ele passar um remédio no grow, que ele tinha que ficar dois dias sem entrar no quarto do grow, entendeu? Isso é complicado. Alguém falou aqui, ó, Fernandão, pode usar SBP? Pelo amor de Deus, não, né? Vamos falar um pouco desses diferenciais mesmo, né? Até por conta disso, dessa baixa toxicidade, né? Essa ação mecânica, eu acho que ficou visível a importância disso, né? De você encapsular essas praguinhas, evitar que elas vão. E essa segurança pras plantas, uma vez que a gente tem ali, né, cara? Plantas em floração, como vocês estavam falando, como que combate quando tá já na floração. A gente sabe que qualquer coisa que a gente aplique na planta, né, de veneno ou coisa assim, vai ficar lá. E aí você vai acabar tirando na sua extração, vai acabar consumindo. Um produto como esse da Flower Mind tem esse diferencial de não agredir ali. E fora, eu acho que pra mim é o principal, é a facilidade, né? Você vai lá, pinga as gotinhas ali na água e borrifa na tua planta, né, cara? Perfeito, cara. Eu acho que é exatamente isso. Até complementando o amigo do SBP, né? Eu fiquei pensando, porque o SBP é muito aerosol, né? Muito querer passar em mosca, mosquito. Aí, muitas vezes, a gente fala até em aplicar na folha, né? Na planta. Mas um dos grandes lances também do produto, cara, é principalmente quando tu vai agir contra mosquinhas, é servir o borrifador como metralhadora, né? Abrir, tu já tá borrifando no ar pra pegar as pragas do ar. Então, mesmo que seja no ar, não seja na planta, ele vai tá fazendo o efeito que precisa pra poder imobilizar até os mosquitos do ar. Ele vai pousar, vai secar e vai fazer o mesmo efeito que fez ali num ácaro, vamos dizer assim, que fica na folha, né? E essa importância também, cara, da segurança das plantas e também a das pessoas, que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, né, Daniel? Depois tu pode complementar um pouco, é toda essa questão do desenvolvimento, né? É uma tecnologia inovadora, é uma coisa feita com total responsabilidade, uma coisa feita pra isso, que tem toda essa proposta, tem embasamento pra tá propondo isso. Não é uma coisa feita de qualquer jeito, não tem... A gente fez laudos específicos aí, né, junto com a Goia no Uruguai e também... Eu não me lembro agora qual que era o estado lá, mas nos Estados Unidos, né, Daniel? Me fugiu o nome da universidade agora também, pra gente chegar nesse resultado e propor o que a Flávia Hermann está propondo em conjunto com a Goia hoje pro mercado brasileiro, né? Isso mesmo, complementando até, pra vocês terem uma ideia, a pesquisa com esse produto, esse composto poemérico, começou no século XIX. Olha só! Olha só, quem fundou o ICB Pharma ainda foi o neto do cara que começou a pesquisa. Então, pra vocês verem, ó, já vem de centenas de anos essa pesquisa. Que legal, cara! Olha só, cara, olha só! Revolucionário, né, cara? Ao mesmo tempo, né, Gil? Pode falar! O neto do que iniciou a pesquisa conseguiu concluir. Pra vocês verem a complexidade do negócio. Sempre revolução, né? Tecnologia, né, Tico? Faz a diferença. Tecnologia, cara! Ó, hoje, né, antes de vocês chegarem, a gente tava montando o kit, né? O kit do Grow perfeito, né? O kit pra você ver aí, tudo perfeito, tá? E aí eu vou dizer uma coisa pra você, ô, Fernandão. Ó, tem Semente da Santa Semente, tem Suruma Jardinagem, tem Flower Mide, tem Gorila, né? Mas, ó, nosso... Reciso pra te contar. Não tem esse negócio aí no nosso kit aqui, cara. Tem que entrar, porque, assim, a gente fez o pack do Grow perfeito, entendeu? Ah, não, cara, vamos colocar aí, vamos acrescentar. Tem que ir embora esse curso de pragas aí. Tem que ter o... Porque, às vezes, a gente foca muito no fazer a planta e não pensa nessas variáveis assim, né? Como tocar uma planta, como colher melhor, como fazer melhor. Mas aí tem algumas coisinhas no meio aí que, às vezes, vem e a galera não tá preparada, né? Não, e as pragas podem acabar com o teu cultivo literalmente mesmo, né, cara? Então, precisa desse ajuste. Você quer aprofundar teu cultivo? A gente tem aqui as opções do nosso curso online. Esse curso tá sendo aí constantemente atualizado. Tá no precinho ainda. Já tá com a nova edição aí com a aula de extrações medicinais aí que tá top. E vai ter muito conteúdo pela frente. É só chegar, esse curso te dá certificado também. É muito importante pra você que tá buscando o habeas corpus ali, né? E já pra tirar as dúvidas sobre a HC, lá no aplicativo da Gansa App, você vai ter uma consulta gratuita com o Thierry, aqui nosso advogado do canal, pra tirar todas as dúvidas e direcionar a parte burocrática desse processo. E as turmas de consultoria aqui, Churu, é aquele opção pra você que quer, né, cara? Aquele acompanhamento individualizado mesmo. Toda bancada vai estar junto com você semanalmente, encontro semanal. E tem o grupo do WhatsApp ali que a gente fica trocando ideia diariamente e faz o resumão toda semana. Aqui não tem como dar errado, hein, Churu? Aí não tem como dar errado e é isso que eu falo. Se você tá querendo já chegar no perpétuo aí desse ano, se você já quer ter resultado, cola na consultoria. A gente vai estudar seu espaço, seu quartinho, sua... como é que chama? Edícula, sua janela, o que você tiver. A gente vai te dar aquela força e ajudar você a conseguir o seu autossustento. E acima de tudo, pessoal, com a consultoria você poupa tempo e poupa dinheiro, tá? Você poupa tempo e poupa dinheiro se você entrar na consultoria. Todo dia vai estar a bancada toda lá no grupo. Pra você ter uma ideia, a gente deixa de entrar em grupos pessoais pra poder dar atenção ali na consultoria. E ainda vai ter a nossa reunião semanal pra gente olhar o seu cultivo, se ligar a sua câmera, organizar o plano de cultivo. O Thiago Reis tá lá sempre ali, ao disponível. Eu, o Pedrão, todo mundo, sabe? Então, pessoal, quer poupar tempo, quer poupar dinheiro, cola na consultoria. Massa demais. E, ó, você quer entrar na consultoria, já ganha o curso na Vasca. Não perde essa chance e vem tirar o seu certificado aí de cultivo também. OK? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri